Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu estou trazendo para vocês mais um vídeo épico cara É o seguinte, aqui é um alerta para todos vocês cara, para todo mundo aí que se envolveu em hacker no Snow Shoveling Eu não sei se fala assim, mas eu vou falar de qualquer jeito o Snow Shoveling Então cara, olha só, vou estar explicando para vocês o que está acontecendo Então já se inscreva-se no canal, deixa muito like aí para estar apoiando, beleza? E vamos lá, rumo 40k, vamos que vamos E olha só, o Snow Shoveling aí, para quem não sabe aí, é o mapa de neve onde você coleta neve aí Muitos youtubers já fez vídeos, meu irmão com certeza já fez bastantes aí Eu já fiz, mas não foi tantos assim Mas é simulador de neve, entendeu? Simulador de pegar neve Então cara, e eu vou estar falando sobre o que aconteceu aqui, sobre o que o criador do mapa colocou aí Olha só, vamos no Virtual Blocks aqui Esse aqui é o mapa, está na descrição o link do mapa, beleza? Para você estar entrando aí Olha só, Virtual Blocks Studio O criador Lotterman23 O Twitter dele é esse aqui, 43 mil seguidores E aqui vocês vão ver o que ele postou no dia 16, hoje é dia 18 Madrugada, 2 horas, 3 horas da manhã, quase 3 horas da manhã E aqui eu vou estar trazendo para vocês Olha só o que ele falou aqui Pessoal, para quem usou hack aí, sinto muito, mas ele está vendo sobre tudo isso aí E vai dar muito ruim Eu não ensinei hack nenhum Eu não usei hack porque eu também não senti vontade para isso Eu não usei hack, eu estou tranquilo E que hack seria esse? Que foi vários, cara Vários players já foram banidos Não sei se foi apenas gringo ou algum BR que foi banido Se você foi banido, comenta aqui embaixo, beleza? Se você está nessa lista aí de 20 e pouca pessoa Olha só o que ele falou aqui, ó 25 pessoas foram banidas por usar a exploração da mochila até agora E algumas delas tinham um número alto de neve out Ou seja, você que usou um hack aí para, vamos dizer assim, para ganhar mais neve Coletar mais neve ou encher seu bag e continuar mandando Alguma coisa assim, foi tipo exploração Acho que expansão, pode ser expansão Mas vamos dizer assim, que você usou um hack aí Que tipo, deu uma alta quantidade de neve absurda Que pelo contrário, você não coletou Tipo, muitos não coletou nem neve direito Mas tinha aquela quantidade absurda de neve Se você fez isso Se você usou algum tipo de hack para ganhar no jogo mais cash E alguma coisa do tipo assim Olha só Explicando para vocês Ele não falou do bug Ele não falou sobre o bug lá que bugou e que você saía Não, que ele foi um erro deles, entendeu? Eles assumem esse erro Se eles fizerem alguma coisa, nós vamos ter que começar a reclamar para o Roblox Mas tudo bem É, assim Para quem usou, má notícia, cara Para, não usa mais pessoal Algum tipo de hack que se você estiver usando Não que você esteja usando Mas muita gente usa Eu já vi muita gente usando aí Tipo, para coletar neve Ou para bugar, né? Algumas coisas, tipo Vamos dizer assim Coletar bastante neve sem ser o caso Tipo, coletar mais neve do que A sua própria arma de coletar neve Arma, pá Tanto faz Então, esse é uma notícia para vocês, cara Pode ser não muita coisa Mas já estou avisando aqui para vocês Que muitos estão sendo banidos Cuidado Olha bem Se você for fazer alguma coisa desse tipo Cuidado mesmo, cara Porque isso pode dar muito ruim para você Muito ruim mesmo E cara Olha só E ele Ele falou sobre isso Como se estivesse assim Por enquanto Tipo, por enquanto está assim Mas vai que ele vai começar a banir mais Ou ele já está banindo mais pessoas É Pessoas foram banindo Exploração de mochila Até agora Olha só Até agora ele falou Porque ele está pesquisando mais sobre isso Se ele vier aí Uma alta Vamos dizer assim Coletando um altamente Vamos dizer Essa capacidade que você tem Mais do que você pode Isso seria um hack Entendeu? Não faça isso É tipo um aviso Que eu estou dando para vocês aqui Esse mapa Ele está crescendo cada vez mais E esse criador Então os criadores aí Ele Esse aqui está diferente de todos Ele não está que nem o Azimo Ele não está que nem os outros Banindo de qualquer maneira Não Ele está banindo Tipo Não Tipo assim O Azimo ele não bane ninguém É difícil ele banir alguém A menos que faça tanto estrago Mas aquelas pessoas que Bugam Tipo destruindo alguma coisa Sei lá Atravessar a parede Ele não está banindo essas pessoas Mas esse cara aqui Não está perdoando ninguém Não perdoando ninguém Se você usar alguma coisa forte Para ele Para chamar a atenção dele Já era O que acontece Cara Com isso aqui que eu vi Que ele é rígido mesmo Esse cara é pouco rígido Eu poderia estar fazendo o seguinte Desafiar ele Falando que sou um hack Beleza? E para isso Eu vou precisar Eu teria que ter bastante neve Só que eu não tenho muita neve Só que eu vou estar dando um jeito De fazer alguma coisa Para ver se Eu consigo chamar a atenção dele Vamos ver se eles vão me banir Do mapa Beleza? Eu vou fingir que eu sou um hacker Eu vou fazer lá Vou pegar uma foto Sei lá Vou fazer alguma coisa do tipo Eu vou pegar o caminhão vermelho E vou atravessar Onde Vamos dizer assim Aquele 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 treinor passa Onde o treinor passa Ou aquela moto Mobile lá Eu vou tentar atravessar Sem precisar dela Entendeu? Só com o caminhão mesmo E eu consigo fazer isso E depois eu vou estar mostrando em vocês Em um vídeo E vou desafiar ele Entendeu? Vou até fazer um vídeo também Atravessando De boa Quebrando algumas coisas E vou mandar vídeo para ele também Vamos ver se eles vão estar Observando aí Se ele vai estar dando atenção para isso E nesse vídeo Eu vou criar a vida de todos vocês Para que ele veja Entendeu? Se muita gente tiver acesso lá E ver aquilo Ele vê com certeza Vai ficar Vai acabar vendo Entendeu? Não vai ser apenas um grão de areia Mas uma pedra no caminho dele E com certeza Ele vai conseguir ver aquilo Cara E vamos lá Nós vamos conseguir chamar a atenção dele Vamos ver se ele responde O que acontece Eu desafiei Um criador de mapa brasileiro Que é um cara muito legal Aí bacana Que é o criador do Dragon Ball Chernovese BR E ele É o Tio Kix E cara Eu fiz isso E o Tio Kix e o outro lá Acabei de esquecer o nome dele Que eu com o Tio Kix Eu joguei Joguei alguns jogos aí Ele me ajudou dentro do mapa Então E cara Isso foi muito legal Só que eu consegui chamar a atenção dele Porque BR Está ligado né Brasileiro é mais humildão Agora os outros não Os gringos Dão nem atenção para nós A não ser que eu fale inglês Tudo errado para eles lá Então cara Vamos esperar aí Para ver se vai ter alguma Uma reação deles aí Para ver se é alguma movimentação Eles vão mover algum dedo aí Para falar sobre isso Beleza E olha só É O Twitter dele também Está na descrição Para você estar vendo aí A notícia Beleza O que comentaram E vamos ver aqui As pessoas comentaram aqui Vamos ver aqui Alguém comentou alguma coisa Deixa eu descer lá Olha só Vamos estar vendo aqui Vamos ver se tem comentários Eu não sei como é que faz para ver Deixa eu esperar aqui Olha só Vamos descer agora Vamos estar Ai Por favor Você pode adicionar uma coisa Ah cara Não acredito que eu fechei Calma aí pessoal Está tenso É Por favor Você pode adicionar uma coisa comercial Para que as pessoas possam enviar dinheiro Ah Esse cara quer que as pessoas possam enviar dinheiro Eles tiram a opção de dar dinheiro às pessoas Devido às façanhas Não está bem Você me baniu por ter neve alta Porque não foi minha culpa Quando você colocou os animais de estimação Entendi que ele fez diamante E eu empurrei Empurrei isso Então me deu toneladas de neve Então você nos expulsou novamente para corrigir bugs Mas quando eu voltei naquele bug Ainda estava lá Mas agora não Por favor Não me bane Parece que esse carinha foi banido Cara Não sei por que Eu acho que foi o pet Com a ajuda do pet De animação De animação Entendi que ele fez diamante E eu empurrei isso Foi algo do tipo assim Parece que esse cara também foi banido O longa Eu acho que ele foi banido Até a foto dele de perfil aqui É do Snow É do Snow Olha só isso cara Ele colocou um monte de coisa de imagem aqui Esse cara é totalmente um fã desse mapa aí E vamos estar vendo o outro Eu tenho que verificar se eu fui banido depois Já que o mesmo aconteceu comigo Nossa Esse cara fez isso aqui Eu acho que foi o quadro da ajuda do pet Eu vou estar pesquisando mais sobre isso Eu vou estar falando para vocês Beleza? Agora eu não sei o que aconteceu Tipo Eu acho que é um bug que deu Um bug que deu aí E ele conseguiu colocar bastante neve Deu toneladas de neve para ele Eu não sei o porquê Eu acho que ele tem aquela mochila A mochila infinita talvez Que a mochila infinita mesmo que bug Vai encher completamente ela Até a tampa cara E não tem tampa né É infinito E pode ser que ele tenha conseguido bastante aí Caso do bug Adoro jogo Mas é difícil conseguir dinheiro Isso você pode melhorar Termal switch Mais termal Terror E tal Mais uma vez Se você conseguiu menos neve por minuto Derrete né Não Eles estão falando sobre outra coisa aqui Agora É Qual é exatamente a exploração Da mochila Vamos ver o que ele O que a pessoa falou Eu quero falar para vocês Nesse vídeo aqui cara Sobre isso O que está acontecendo Beleza E de que eu não entendi mais isso Foi a façanha Eu acho que foi a façanha Tipo Foi um bug É um glitch Exploração da mochila Muitos não estão entendendo Qual a vulnerabilidade da mochila Muitos não estão entendendo aí O que aconteceu Mas parece que A exploração de mochila Ninguém sabe muito o significado Também não sei Eu apenas Cito aí que poderia ser aquilo Entendeu Citei que poderia ser aquilo Mas pessoal Esse foi o vídeo Isso serve de alerta Para vocês aí Beleza Tamo junto E até o próximo Falou Deixa muito like